Agora na série e tal, o Dudu é o maior jogador do século do Palmeiras? Maior que o Marcos já ou não? Puta. Ah, mano. Cara, eu tenho a teoria que... Que é foda, assim, porque... Eu acho que como eu sou mais velho com os caras, mano... Esse lado do ídolo... Quando você é moleque e vê o cara jogar... É mais forte, né? É muito forte o lado do ídolo, mano. Dos caras falarem... Puta, mano, olha esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Estou falando do meu filho de seis anos, por exemplo. Que até o Ender, que eles veem o Ender, fica enlouquecido. Quando você é mais velho que o cara, você respeita muito a história, mas é mais razão, assim, tá ligado? Não tem o lado de... Mano, esse cara, se eu ver esse cara, eu vou tirar uma foto e... Sabe, você vê o cara, como eu vi os caras esses dias aí... Pô, e aí, beleza, pá... Fui trocar ideia com os caras, mas é um negócio mais meio... Pô, beleza, mano? Pô, parabéns aí pelo que você tá fazendo e tal. Eu fui trocar ideia com o Lomba, que jogou tênis. O Vinícius Silvestre, que veio tirar foto comigo, imagina. Eu fui lá pra ver os caras e o cara que gosta de jogar tênis. Então, quando você é mais velho... Mas, cara, não tem como eu olhasse a história do Dudu, a trajetória dele. O tempo que ele tá no Palmeiras, né? Mesmo o tempo que ele saiu ali, mas foi pouco tempo. E a identidade que ele tem... Eu acho que o Dudu já acertou da maneira que ele chegou, mano. Daquela maneira do... Chapéu do Dudu... Tirar o chapéu ali pra fazer o gol. Aquela chegada dele que ninguém esperava. Ele é um dos poucos jogadores, mano. Que eu lembro o momento que eu... Que ele foi contratado pelo Palmeiras. Que eu tava na rua, no carro, e escutei na Bradesco. Tipo, um sábado de manhã. Um domingo de manhã. Um domingo de manhã, um sábado de manhã. Falando, Dudu é do Palmeiras. Aí eu falei, cara, Dudu, mano? Esse cara tá louco. Tipo, voltamos, né? Caralho, o Palmeiras vai voltar. Não, mas era a certeza que ele já tava fechado com o Corinthians, mano. E do nada, Palmeiras... Ninguém falava que ele ia vir com o Palmeiras. Era São Paulo, Corinthians... São Paulo, Corinthians, é. Ninguém falava. Não tinha nem um burburinho de... Pô, acho que ele vai vir. Zero. E de repente eu escuto o Dudu do Palmeiras. Falei, do Palmeiras não é possível, mano. Então ele é um dos poucos caras que eu lembro da contratação, assim. Então eu acho que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos... Eu vou ter mais... Embasamento, talvez? É, mas eu vou olhar e falar... Puta, esse moleque fez história no Palmeiras, mano. E quando você era moleque? Quem que era o seu ídolo? Puta, o Evair pra mim é... O Evair é o seu... Aquela memória afetiva, mano. O Evair era o... Puta, o Evair é... E é meu amigo pessoal. Puta, eu amo o Evair, mano. Eu olho ele, eu chamei aí matador. Eu chamei de matador, né? Esses dias eu levei meu filho pra fazer o tour do Palmeiras. O Benjamim pequenininho. E aí foi também o André e o filho dele, que foi comigo ver o Abel. Aí nós levamos moleque pra entrar no vestiário e tal. E o tour lá que o Álvaro que faz, né? E aí, mano, eu... A hora que a gente vai entrar no vestiário, o cara vem com a taça da Libertadores, assim, pra galera ver e tal. E, pô, fica todo mundo vendo e dentro do vestiário ali, aquela porrada de foto, né? Bonito pra caramba. E tem uma do Evair gigante, né? Aquela de 93, clássica dele, assim, com o braço aberto. E tá assim. Aí eu olhei aquela foto e falei, puta, eu vou ligar pro Evair. Aí liguei pra ele e falei, aí, matador, dá uma olhada onde eu tô. Aí tirei uma foto com ele atrás, assim, né? Aí ele falou, liga por vídeo aí. Aí liguei por vídeo, mano. Olha que louco. O meu Benjamim tem seis anos e o Pedrinho tem cinco. Aí eu ligo por vídeo. Falo, vem cá, Ben. Vem, vem aqui o tio Evair e tal. Aí o Evair falou, mano, os moleques, nem vão saber quem é eu e tal. Aí quando aparece o Evair assim e eu mostro, né, os meninos falando com ele, o Pedrinho de cinco anos, mano. Ele olha pro Evair assim no negócio, ele tava emocionado onde ele tava e tal. Ele pega o símbolo e faz assim, ó, tipo, chupa, que é Palmeiras, mano. Pro Evair. Tava entendendo nada. Ele não tem a menor noção, velho. E ele é palmeirense por causa do Evair também. Ele assim pro cara, tipo, chupa, mano. Eu tô dentro do vestiário aqui, é Palmeiras. Aqui, ó, você tá aí. E o pai dele olhava e falava, moleque, o que você tá fazendo? Mas eu acho que de infância, Evair pra mim era... Puta, Evair era foda, mano. Nossa, Evair era demais, mano. Mas naquela época era foda também. É que em 93 marcou muito, né? E ele é o símbolo, né, daquele título, né? Não, ele é de mundo. São caras que eu sou amigo hoje. De Alminha. Até o de Alminha um pouco depois, que pra mim foi um dos melhores meias que eu vi jogar na minha vida, mano. Vai tomar um pouco que o de Alminha jogava de bola. Então eu acho que esses caras, assim, graças a Deus, por eu ter sido atleta, eu consigo ter um relacionamento com os caras, assim, que é animal, assim. É animal, animal. Da hora, da hora. E você fala assim, qual que era o seu ídolo de infância ali, aquele... O Evair do... O seu Evair era quem? Porque pra mim eram os dois, né? Era o Evair e o Edmundo. Então eu vou ficar com o Edmundo. Que eu tive a honra e ainda tenho agora o seu amigo. Então, você acaba gostando agora do ser humano. Sim. Isso que é louco. Porque você mistura o... O PJ com o PF, vamos dizer assim, né? Exato. E aí a hora que você mistura, você só vê ele como o teu amigo, mano. Não, e cara... Você esquece o lado de... Cara, eu lembro de mundo, mano. Exato. Entendeu? É louco isso, cara. Às vezes eu não tenho muita noção. Eu lembro uma vez que eu brinhei... Eu contei essa história também lá na Rússia. Pô, imagina. A gente tava lá tomando cerveja num pub e o caramba e tal. E aí já começa a ficar mais emocionado. Já começa a falar mais as verdades, né? Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa, velho. Pô, eu gosto de você. De graça, velho. Eu te amo de graça. Entendeu, mano? Para. E ele é tímido, ele não gosta dessas coisas. Ele é outra pessoa, né? Ele é... Cara, ele é tímido pra caramba. Eu até não gosto de você ficar elogiando, valorizando e tal. Eu falei, cara, eu te amo de graça. Pelo simples fato só de você entrar em campo e chutar uma bola, mano. Você tá ligado o que é isso? Que é uma amizade... É um sentimento que eu tenho por irmão, por melhor amigo, por tudo. Eu tenho por um cara que chuta uma bola. E ele fez parte da sua adolescência. Tudo! E assim, a representação dele em campo é o meu jeito de ser. Animal, tal. É o meu jeito de ser, explosivo. E vai lá, e o caramba, e fala, e pá, e briga. As coisas que eu gosto. Falei, cara, é isso. Então, assim, hoje eu brinco, né? É que eu uni o útil, que, porra, é um cara que é um ser humano fantástico. Um cara que me ajudou muito no Rio de Janeiro. A pessoa de mundo física me ajudou muito no Rio de Janeiro. Sabe, em vários momentos que eu precisei, tudo, de, porra, de trocar uma ideia, de alguma... Porra, sempre foi um cara, maluco, chega aí, não é assim, aqui é assim, pá, pá, pá. Ah, o agradável, que é você... Ser amigo. Tão monstro daquele como... Amigo. Como referência, entendeu? Então, um cara que, putz... Vai ser sempre ele. E aí, curtiu a camiseta do pau de porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. Moletão também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM, no Insta. Valeu!